A Tamar chegou. Você se perfumou pra ela? Não se mete, Jonadab. Não se mete, Jonadab. Não se mete, Jonadab. Não se mete, Jonadab. Não se mete. Não se mete, Jonadab. 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 Passa o tempo dele e deixa as pessoas sem graça. Então é assim que eu te deixo, irmãzinha? Sem graça? Me deixa em paz, Aminon. Se quer um bolo bem feito, não tira minha concentração. Claro. Não se mete, Jonadab. Não se mete. Não se mete, Jonadab. 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 Instagram. Alguém é um bom dia, Jonadab. Não se mete, Jonadab. Não se mete, Jonadab.